Olá Brasil, tudo bem? Sou o Elixir, sou francês. Hoje mais um vídeo respondendo suas perguntas que você deixa nos comentários. Eu dei os meus vídeos, faz muito tempo que eu não respondi mas hoje eu vou responder com quem? Com minha familhinha, minha família que tem aqui a Amelie, minha filha e a Carol, minha mulher Carol é do canal Viravolta vocês não conhecem, tem que se inscrever no canal da Carol e mais uma coisa, uma propagandinha agora Carol voltou a trabalhar um pouquinho ela tem uma palestra, explica dia 6 de maio, sábado, vai rolar a palestra da Viravolta, a viagem que transformou minha vida, que é onde eu compartilho a minha jornada quando eu larguei tudo para viajar 2 anos pelo mundo, a gente largou tudo a gente é, inspirar você a querer viver essa experiência incrível na sua vida, então a gente vai deixar o link aqui em baixo, se você estiver interessado clica nesse link para saber mais detalhes porque são poucas vagas, então a gente se vê lá sábado, agora vamos responder suas perguntas, vamos lá a primeira pergunta uma pergunta para mim que você vai responder o Tadeu Rodrigues perguntou quantos anos o Alex vai precisar para falar avião e não avião ah, ele já fala avião ele fala direitinho obrigado tem coisas que ele fala errado até hoje, mas avião não é o caso avião não é o caso e a Amelie já vai falar francês daqui a pouco minha vida na Europa perguntou olá Brasil faz um vídeo explicando como você se conhecer com a Carol beijos bom, a gente faz um vídeo depois depois tá complicado pergunta da Vanessa Perez que gracinha não sei o que é quero experimentar meu cunhado falou mas tem a Índia a Índia surpreendeu bastante Japão o Japão é verdade Namíbia Namíbia no sul da África Bolívia Bolívia maravilhoso daqui do lado do Brasil esses quatro a Turquia também Turquia Nova Zelândia eu acho que a gente tá bem mais uma pergunta sobre nossa viagem de volta ao mundo de Felipe Gomes que perguntou quanto você gastou em média nessa volta ao mundo? convertido em reais a gente gastou 35 mil reais no primeiro ano cada um que dá uma média de um pouco menos de 3 mil reais por mês é, menos menos de 3 mil reais por mês a gente gastou em média no primeiro ano que foi mais caro porque no segundo ano a gente gastou 13 mil reais cada um no segundo ano de viagem dá mil reais um pouquinho de mil reais por mês? por mês a gente gastou mil reais por mês no segundo ano porque a gente viajou pela América Latina de busão baratinho foi mais barato o segundo ano o primeiro ano a gente pegou muito voo e o voo deixou mais caro e a gente foi para países caros então tudo depende do roteiro que você faz isso muda tudo é verdade então vem na palestra né Pergunta do Casimir Puraski Alexi, como é a diferença do sotaque quebequense do sotaque da França metropolitana? é tipo português brasileiro com português europeu? sim o francês do Quebec ele é bem diferente eu botei essa pergunta junto com a Carol porque a Carol fala bem francês mas durante essa viagem de dois anos a gente encontrou bastante pessoas do Quebec falando francês sou o que? eu não entendo nada impossível olha desculpa os quebequos mas pra mim as pessoas do Quebec acham que falam francês mas não falam é tipo alguém que acha que sabe falar e não sabe falar nada e inventa uma outra língua porque eu não consigo entender nada já vi filme quebequo é muito esquisito eu acho muito esquisito desculpa a galera do Quebec mas eu acho bem esquisito próxima pergunta do Marcos Chavinicius Alexi, qual lugar do Brasil você indica os gringos para conhecer? eu, o que que indico? eu indico Rio de Janeiro, que legal eu indico... não, você não é uma referência a gente não conhece o suficiente do Brasil pra dar essa resposta tem muitos lugares ainda que tem que descobrir eu não posso responder, eu não sou ruim pra isso não, não vai ser uma boa resposta não, não sou ruim, desculpa passa, próximo faz uma pergunta pra vir a volta de novo João Alves como dar volta ao mundo? eu vou ter que tirar visto de todos os países da terra? não, olha, você não precisa tirar na verdade a maioria dos países você não precisa tirar visto gente, esquece o visto dos Estados Unidos é o pior exemplo de visto da fase da terra todos os outros países do mundo tendem a ser mais fácil do que os Estados Unidos então essa parte de vista é muito mais fácil do que a maioria dos brasileiros pensa acredita em mim mas lá no site da vir a volta tem várias dicas sobre isso é só acessar lá fácil de resolver bom, já acabou as perguntas se vocês querem fazer perguntas sobre essa família franco-brasileira deixa aqui nos comentários, tá? e depois a gente faz um vídeo falando sobre como eles se conhecem sim gente, muito obrigado não deixa de se inscrever no meu canal Olá Brasil e no canal... se inscrever no meu canal Olá Brasil também no meu Instagram Alexi Olá Brasil Facebook Olá Brasil e também não deixa de se inscrever no canal da Vira Volta Vira Volta Carol e a palestra sábado às 11h30 no Galeria 540 Pinheiro São Paulo se inscrever na descrição muito obrigado tchau Brasil Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.